Não, quais são suas referências da... Quando era criança, assim... Não, a minha referência é... De humor total, assim, não só de rádio, mas de tudo. Eu tinha... Eu tenho na minha cabeça um humorista que... Ele era louco. Ele só era louco. Que era o Golias. Não, Golias, todo mundo fala que o cara era... Ele era louco. Golias era louco. Eu vou dar provas pra vocês que o Golias era louco. E generoso pra caramba, né? Um amor de pessoa, um brother. Se você perguntar pro Jô Soares até hoje, ele vai falar que as maiores papagaiadas do mundo foi o Golias que aprontou com ele. O Golias era punk. O Golias, uma vez... O pai do Zé Paulo tinha uma... O pai do Zé Paulo da Glória era um Taylor Man muito famoso. Zé da Glória. Um alfaiate de... É, de ternos e tal. E era muito famoso. Ele fazia prato político e tal. Ele era muito bom no que ele fazia. E ele morava na... É... Puxa vida, não vou lembrar o nome da rua. Na mesma rua que no prédio do Golias. Tá. E um dia a gente foi almoçar com o Zé da Glória. E o Golias atravessou de pijama com uma sacola de feira na mão. E depois a gente passou por ele e tal. Cumprimentou e tal. Brincou e ele entrou no banco. Depois a gente ficou sabendo que ele entrou no banco e falou assim pro gerente. Quanto eu tenho na conta? Ah, eu só tenho... Naquela época lá, mas... 250 mil reais. Eu posso vender tal dinheiro? Não, não. Como assim? Eu quero ver o meu dinheiro. Cara, tiveram... Você tá falando que eu tenho, eu quero ver. Quiseram botar num carrinho o dinheiro dele pra mostrar pra ele, cara. Esse era o Golias, cara. E foi embora. É, e foi embora. Tá, muito obrigado. Tchau. Pode guardar. Tchau, Luizão. Tchau. E foi embora. Virou as coisas. Então esse era o Golias. Um dia ele bateu o landau dele, cara. Na traseira de um cara. Porque ele tava tentando dirigir com o pé trocado. Ele queria ver se ele tinha controle. Meu, louco. Ele era louco. O Golias era louco. Mas era um gênio. Gênio total. Porque o Golias, ele fazia uma criança rir, uma mulher e um adulto no mesmo ambiente. E um homem, sabe? Então é coisa de gênio. Ele foi a minha referência sempre. As histórias que o pessoal contou. O Carlos Alberto contou. Cara, todo mundo tem um respeito muito grande. Muito grande. Eu amo o Golias. E as coisas que ele fazia fora da gravação. Tô totalmente louco, cara. Cara, tem um especial. A gente não veio aqui pra falar do Golias, mas eu tenho que falar isso. Tem um especial que ele fez um Romeu e Julieta. Eu lembro com a Hebe. Com a Hebe. Engraçado demais, cara. Cara, de passar mal. Porque ele desconstruía o Golias. Perdeu muita coisa dele, né? O Golias era um desconstrutor. Então, você pegava um texto, por exemplo. Tem um texto no YouTube que a Hebe falava assim, pra ele na praça. Não, se você me atender bem, eu te dou meu solitário. Solitário é o anel de diamante, né? Todo mundo conhece como solitário. E ele dizia, não, eu não mexo. O texto era, não, eu não mexo com joias. Aí, a Hebe fala assim, não, porque se você me atender bem, eu te dou meu solitário. Aí, ele pega o Carlos Alberto e fala assim, ela quer me dar o solitário dela. Cara, ele era um desconstrutor de texto. Tem uma... Tem um... Alguém me contou que um dia eles iam gravar uma família trapo. E o cara deu o script pra ele. Ele rasgou o script. Ele não bateu o olho no script. Ele entrava e... Ele era um desconstruutor. Ele era louco, velho. E louco, e assim, e apaixonado pelo que fazia. E pior que perdeu muita coisa, né? Família trapo. Com algum incêndio. Então, quando eu vou pro humor, quando eu fui pro humor na rádio... Com referência. É, com essa referência, eu falei, pô, eu não quero script, cara. Não, nós vamos colocar um cara pra escrever. Não, não, não. Obrigado. E aí Obrigado.